Olá, minhas amadas irmãs, hoje é aula 8 e o tema é o ódio à família. Eu acredito que você concorda comigo de que nós estamos vivendo dias de uma guerra terrível declarada contra a família. Acredito que nunca antes na história houve uma onda, um levante tão terrível, tão perverso, tão violento contra a família. E isso está explícito nas mídias, nos filmes, nas pautas políticas, dentro dos centros acadêmicos, isso está explícito em todos os lugares. Nós precisamos, nesse tempo que a gente está vigiando um campo chamado a nossa mente, nós precisamos saber aonde tudo isso se originou, por que esse ódio à família, por que esse ataque tão violento para que haja uma desconstrução da família. Então eu te convido para a gente começar a conversar sobre esse tema e para falar de ódio à família, não tem como não falarmos de Karl Marx. Karl Marx é esse pai pai da revolução, pai de todo o movimento esquerdista, pai desse ódio ao capitalismo. Vamos entender um pouquinho como foi a história desse homem e como tudo isso aconteceu. Então, Marx nasceu hoje num território que a gente conhece como Alemanha, em 1818. Ele teve mais oito irmãos e ele nasceu numa família muito bem estruturada, uma família bem sucedida, o pai dele um advogado. A mãe, de origem holandesa, nasceu na família Philips, a família que é herdeira desse império, que construiu esse império no meio eletrônico que até hoje a gente conhece, equipamentos da marca Philips. Então, Marx nasceu num berço muito bem privilegiado, né? E desde muito novo, esse garoto, esse rapaz mostrava, apresentava um comportamento mais rebelde. Então, ele era sido de festas, bebedeiras, ele adorava uma arruaça. Tanto que o pai dele se preocupou e falou, acho que vou ter que enviar o Marx para uma outra universidade, vamos ver se lá ele consegue ter um pouco mais de responsabilidade. E enviou o Marx para Berlim, ele foi para lá. Nessa ocasião, Marx estudava direito. Chegando lá, Marx teve um encontro com a filosofia e isso mudou a sua vida drasticamente. Nunca mais Marx foi igual. E a partir dali, ele mergulhou de cabeça em todas essas pautas e esses ideais revolucionários. O que acontece é que quando Marx estava lá em Berlim, estudando, fazendo filosofia, o pai dele veio a falecer e o pai era o provedor financeiro de Marx. Era ele que pagava a faculdade, que bancava todos os custos de vida que Marx tinha lá em Berlim. Então, isso realmente trouxe uma mudança radical ali para Marx. Porém, ele conseguiu, terminou o curso, aos 23 anos de idade, ele se formou em filosofia, doutor em filosofia. Vale lembrar também que Marx tinha um vizinho, que era um barão, e esse barão se dispôs a adotar Marx ali para discipulá-lo na questão da filosofia, da literatura, mas Marx estava de olho, era na filha do barão, era na Jenny. E eles acabaram namorando e noivando em segredo porque a família, as duas famílias não concordavam com essa relação. Eles acabaram se casando, então Marx e Jenny se casam, e aqui nessa figura a gente pode ver as três filhas de Marx. Ele teve, na verdade, sete filhos, mas só as três meninas é que sobreviveram. Por quê? Porque Marx, ele teve sempre um problema muito sério com uma coisa chamada trabalho. A gente tem que lembrar que ele desenvolveu toda uma crítica ao capitalismo, a questão do proletariado, do trabalhador, que ganhava muito menos do que valia o seu trabalho, a sua mão de obra, e que o burguês acabava enriquecendo em cima desse trabalhador. Então, Marx tem toda uma crítica ao capitalismo, ao enriquecimento de alguns, em contrapartida com a realidade de todo um grupo de trabalhadores que ele entendia como oprimidos, e ele se recusa a trabalhar, ele não quer entrar nesse fluxo. Ele acaba se posicionando ali de uma maneira bem complicada e que traz toda uma consequência para sua família, porque sempre passaram muitas necessidades, inclusive os filhos que ele perdeu foram devido a problemas de saúde, as condições precárias que eles viviam. Então, a falta de trabalho na vida de Marx ocasionou problemas bem severos para toda a sua casa, para toda a sua família. A Jenny sempre tinha que recorrer ajuda financeira dos familiares. Muitas vezes, o que salvou eles de uma situação muito mais dramática foi a chegada de uma herança, de um tio, de alguém assim. E aí, nessa foto, a gente também pode ver Engels, que é o amigo de Marx, mais próximo, aliás, o único que a gente sabe, assim, que acabava tolerando o mau humor de Marx. Os historiadores dizem que ele era um homem extremamente mal-humorado, grosseiro, e que tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas. Portanto, ele acabava tendo poucos amigos mesmo. E Engels, por entender e encontrar em Marx muitas afinidades ideológicas, políticas, acabou sendo um amigo de longa data de Marx. Inclusive, Engels, que era herdeiro também, de uma família burguesa, acabou ajudando Marx durante toda a sua vida, financeiramente falando, né? E aí, a gente agora vai falar um pouquinho sobre cada uma das filhas de Marx, dessas que sobreviveram. Então, por exemplo, Eleonora Caçula, no dia 31 de março de 1898, ela subiu ao quarto, tomou uma dose de ácido prússico e foi dormir. Embora seja impossível determinar com precisão o que aconteceu naquela quinta-feira, naquela casa onde ela morava em Londres, ocorre que ela havia pedido para a empregada ir à farmácia e entregar o envelope, e no envelope continha o seguinte bilhete, por favor, entregar ao portador clorofórmio e uma pequena quantidade de ácido prússico para a cachorro. E foi isso que o farmacêutico entregou. Chegando lá, a empregada entregou esse pacote à Eleonor. Na ocasião, ela tinha 43 anos de idade. A Eleonor, ela se apaixonou e ela teve uma relação que durou 10 anos com um revolucionário chamado Eduard. Esse revolucionário, durante todo esse tempo de relacionamento com a Eleonor, Eleonor praticou várias traições e, inclusive, um pouco antes da Eleonor praticar o seu suicídio, ele foi até ela e, segundo consta, ele teria terminado, rompido essa relação e haveria, depois, posteriormente, ele casou com uma atriz jovem e esse foi o motivo dele ter rompido com a Eleonor. Então, pode ter sido isso o motivo da Eleonor ter cometido seu suicídio, né? Essa frustração em relação a esse relacionamento que não deu certo. A filha do meio, que é a Laura, no dia 25 de novembro de 1911, ela foi passear com seu marido, Paul, que também era um revolucionário, que partilhava de todos esses ideais que o pai da Laura levantou e ergueu durante toda a sua vida. Então, eles vão ao cinema, eles compram doce, eles caminham, eles voltam para casa e cometem suicídio. E, assim, historiadores dizem que tudo isso foi planejado milimetricamente. Porque, inclusive, até o suprimento de água e comida para o cachorrinho deles, eles deixaram para vários dias, na esperança de que alguém os encontrasse ali e depois assumisse os cuidados com o cachorro. Então, esse casal, que viveu junto durante 40 anos, terminam a vida cometendo suicídio, e alguns consideram que foi por medo de uma velhice limitante, que deixasse eles sem os cuidados, sem respaldos. E a Jenny, que é a mais velha, uma menina que, desde sempre, apresentou fragilidade na saúde, ela acabou se casando também com um ativista francês. Você vê que as três se envolveram com ativistas, com revolucionários, porque esse era o ambiente da casa delas, isso é toda a ideologia que norteava a família. Mas acontece que a Jenny, assim que nasceu a única filha dela, menina, ela já tinha algumas crianças do sexo masculino, menino, mas quando nasceu a sua filha, poucos meses depois, foi constatado um câncer na bexiga e ela morreu aos 38 anos de idade. Então, as três filhas morreram muito novas, precocemente, de maneiras bem drásticas. E vamos lá, vamos tentar entender, então, como era a mente de Karl Marx, o que ele, de certa forma, entendia como revolução. Por que essas meninas tiveram esse fim tão dramático? Depois que Marx morreu, o seu amigo mais próximo, o Engels, ele escreveu um livro que se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e ele garante que esse livro não foi escrito só por ele, mas que esse livro, na verdade, são rascunhos de estudos e de toda uma consideração que Marx tinha, a percepção que Marx tinha sobre esse tema, e ele acabou concluindo o livro. Então, o que o livro sugere? O livro sugere o seguinte, que esse ideal de família que nós estamos acostumados, uma família monogâmica, ou seja, uma pessoa, um homem que se casa com uma só mulher, essa família onde o homem é o líder da casa, modelo patriarcal, essa família que é fundada em laços patrimoniais, que envolve a fidelidade, todo esse modelo, ele, na verdade, foi construído a partir do Pentateuco, que são esses cinco livros da Bíblia, mas que, na verdade, as sociedades, elas não foram sempre assim. Isso foi uma invenção humana, e ela teve um porquê. E se a gente pensar nas sociedades antigas, tudo isso é Marx e Engels, no seu livro, dizendo, o que eram essas sociedades antigas? Eram sociedades livres de qualquer moralidade. Elas eram sociedades comunistas, onde tudo era de todos. Então, ninguém tinha objetos, nem propriedades que pertenciam a só uma pessoa. Tudo era comum, todos partilhavam de tudo. Em relação à família, ela era matriarcal por quê? Porque não era uma sociedade com um casamento monogâmico que nós conhecemos hoje. As mulheres eram livres e os homens também. Então, todo mundo tinha relação com todo mundo. E aí, como é que você vai saber qual é o pai da criança? Não tinha necessidade de saber. Porque dentro desse modelo, dessa sociedade antiga que Marx acreditava, as mulheres exerciam esse papel matriarcal de cuidar da criança, de alimentar a criança, mas, depois de um certo momento, toda aquela comunidade cuidava da criança de uma maneira única, juntos, partilhando ali de todos os deveres. Então, conceito de incesto, de pedofilia, de fidelidade, tudo isso não existia nessa sociedade, porque era uma sociedade livre dos tabus, da moralidade religiosa. Ela era uma sociedade livre. O que ocorre é que, com o passar do tempo, com o crescimento da produção de bens, de riquezas, alguns começaram a considerar a necessidade de deixar o seu legado material para alguém. E aí começou a acontecer uma mudança nessa sociedade e, a partir de então, foi conveniente que não houvesse mais essa liberdade onde ninguém sabia qual era o pai da criança, porque todo mundo podia se relacionar com todo mundo e começou a se pensar em realmente assumir ali o filho dentro de um casamento monogâmico que herdaria todo aquele patrimônio. Então, o que o Marx diz? ele diz que a família monogâmica, patriarcal e todos os seus limites morais, elas são a causa de todas as injustiças que existem na face da terra hoje. Por quê? Porque a família é responsável pelo surgimento do capitalismo. Foi a necessidade de ter herdeiros que assumissem riquezas e perpetuassem essas riquezas dentro de um domínio que fez com que aquela sociedade comunista antiga, livre de todos os tabus, livre de todos os conceitos limitantes, livre dessa moralidade religiosa, fez com que essa sociedade antiga se perdesse, deixasse de existir. Então, o que ele conclui? Ele conclui isso, a família surge, ela põe esses limites morais e ela se torna uma unidade econômica e dentro dessa unidade econômica existe uma vítima. Quem é a vítima? A mulher. Ela fica assumindo então um papel de escrava. Então, o capitalismo surge dessa unidade econômica chamada família e aí parte disso surgem todas as injustiças sociais. Então, o que Marx diz? Na família o homem é o burguês e a mulher o proletariado. E aí, por isso que Marx falou, a família tem que acabar. Ela é a raiz, ela é que sustenta o capitalismo, ela é que sustenta a injustiça, ela é que sustenta toda essa estrutura que acaba perpetuando o mal. A mulher é vítima dentro dessa estrutura chamada família. Então, vocês entendem? Isso foi o que estava no coração de Marx, isso foi o que Engels concordando com Marx acabou traduzindo para esse livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, quando a gente vai pensar em movimento feminista, quando a gente vai pensar na revolução, aí a gente fala assim, mas eu não entendo por que esse pessoal que está falando de injustiça social, eles ficam com ódio da família. Eu não entendo por que essas pessoas que querem defender que os injustiçados, as minorias, tenham direitos preservados, se eles atacam o modelo sexual, se eles atacam o patriarcado, a aeronormatividade, por que eles atacam a família, por que eles odeiam a ideia do patriarcado, por que isso? Justamente porque Marx, lá atrás, ele desenhou isso, ele escreveu isso, ele apontou isso, ele diz o que sustenta as injustiças na Terra, é esse núcleo econômico chamado família. O homem só quer perpetuar a família para que ele continue preservando a sua riqueza dentro dos seus limites, ou seja, eu construo riquezas e eu deixo para o meu herdeiro, meu herdeiro deixa para o herdeiro dele e assim por diante. Então, para Marx foi isso que fez com que surgisse esse modelo de família patriarcal monogâmico. Antes disso, segundo ele, não existia esse modelo. Era todo mundo livre para se relacionar com todo mundo. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, uma mãe se relacionar com seu filho. Esse conceito de incesto surgiu dessa necessidade de preservar riqueza. Então, esses conceitos morais de fidelidade, monogamia, tudo isso surgiu para preservar riqueza. Então, o que Marx vê é sempre interesse financeiro por trás de todos os modelos da sociedade. Como ele diz que a religião é o ópio do povo, é como se fosse uma maconha, uma cocaína, uma droga que as pessoas recorrem para anestesiar suas frustrações, para iludir as pessoas diante de uma realidade ruim. Então, ele entende que é isso, não tem por que crer que isso veio de Deus, que isso é um legado do próprio Deus, que isso é uma proposta, um desenho, algo que foi determinado por Deus, porque primeiro que ele não acredita em Deus. E depois, porque ele entende que a única maneira de haver justiça na Terra é acabar com a família. Aí a gente entende muita coisa, aí a gente vai entender por que as feministas atacam a família, aí a gente vai entender por que os revolucionários atacam a família, a gente vai entender daqui para frente toda uma maneira de pensar baseado nessas ideias de Marx. Então, continuando, Marx, ele tem todo essa ideia bizarra sendo colocada ali num livro pelo seu amigo Engels, que partilha desse mesmo pensamento, mas se a gente estreita os nossos olhos aqui para Marx, a gente vai ver que ele era uma pessoa bem complicada. Esse livro escrito por esse historiador traz para a gente uma pesquisa muito profunda da biografia de Marx e mostra que ele tem um lado bem estranho. por exemplo, ele escrevia vários poemas, se é que a gente pode chamar de poema, que mostravam uma veneração pelas trevas, por Satanás, por exemplo, esse arrancaram-me os céus, perdi a via estreita, minha alma fiel a Deus, ao inferno, ora é eleita. A gente não sabe se ele está falando de Lúcifer ou se é ele mesmo que perdeu seu vínculo com Deus, ele que tinha um avô rabino, um pai ali meio protestante, mas muito liberal. Então, a gente não sabe se ele está falando da própria fé em Deus dele que naufragou ou se ele está traduzindo ali uma experiência do próprio Lúcifer, de ter sido arrancado do céu, de ter sido tirado de um ambiente tão familiar para ele. Um outro trecho diz assim, veja essa espada, essa espada escura de sangue que apunhala infalivelmente dentro da minha alma. Onde eu consegui essa espada? O príncipe de escuridão, o príncipe das trevas vendeu para mim. Os vapores infernais sobem e enchem o cérebro até meu coração enlouquecer, até eu ficar completamente insano. Então, esse historiador diz que os poemas, as peças, tudo que Marx escreve está cheio de destruição, morte, pactos de suicídio. Marx escreve sobre belas donzelas, donzelas pálidas, pactos de suicídio, tendo ele mesmo duas das suas filhas que se mataram em pactos de suicídio com seus maridos. Então, olha que assustador isso. Os historiadores de Marx, eles deixam bem claro que ele era um homem extremamente difícil de lidar. Tinha poucos amigos, sempre era alguém intolerável, insuportável nas relações e além de ter toda essa devoção às trevas registrada em seus diários, era uma pessoa que tinha um ódio por toda a civilização. Então, ele foi o homem que propôs uma revolução com derramamento de sangue. Ele foi o homem que provocou a classe trabalhadora para se unir para uma grande revolução global que terminaria com a vida de muitos. Mas ele não estava preocupado nas famílias, nas crianças, nas mulheres, em todo o caos e destruição que isso viria. É como se ele tivesse sede de sangue e de destruição. Então, era algo que ele levantava com muito ódio. Com muito ódio. Os historiadores relatam que Marx era um homem que odiava. Era uma das coisas que ele mais fazia. Ele odiava a sociedade, ele odiava as pessoas, ele odiava as instituições, ele odiava, odiava o tio da esposa dele e torcia para que ele morresse logo para que eles pudessem acessar o dinheiro, a herança. Então, era uma pessoa que odiava muito e foi ele que idealizou toda uma revolução onde, segundo ele, os proletariados pegariam em armas para ocupar esse lugar de senhor dos meios de produção. e a gente vê dentro da sua própria família esse legado de morte sendo estabelecido quando as suas duas filhas morreram, cometeram suicídio e uma delas morreu tão cedo, sem contar os filhos que ele perdeu durante uma infância difícil que tiveram. Então, essa é a história de Marx. É um homem que negligenciou a família por não trabalhar, um homem que tinha um grande encantamento pelo ocultismo, um homem que odiava, que tinha um discurso de ódio, de violência e que pregava uma revolução e, principalmente, isso, um homem que odiava a família e culpava a família por sustentar o capitalismo e culpava a família por estabelecer as injustiças. Então, como a família quer perpetuar a sua propriedade privada de geração em geração, ela é responsável por ter destruído o modelo social que existia muito antes de uma sociedade igualitária onde todo mundo tinha direito a tudo, onde tudo era comum, onde não existia casamentos, não existia nenhum compromisso, era uma sociedade livre, uma sociedade libertária. todas as mulheres se relacionavam com todos os homens, tanto que ninguém sabia quem era o pai das crianças, uma sociedade matriarcal, a mãe cuidava daquela criança até certo ponto, depois toda a comunidade assumia esses cuidados, não existia propriedade privada, todo mundo era dono de tudo, então, esse é o mundo ideal de Marx, é um mundo sem nenhuma moral, sem nenhum tipo de proibição, sem nenhum tipo de limite, de restrição, é um mundo que ele idealizou e ele disse o grande problema que acabou com esse mundo que um dia existiu foi o surgimento da família, então agora como a gente acaba com isso, a gente tem que assumir uma revolução e como parte da revolução, o derramamento de sangue e a destruição desses padrões morais que a família sustenta, então foi isso que Marx apresenta nesse seu livro, então vamos pensar agora na revolução russa porque de certa forma a revolução russa ela foi provocada por discípulos de Marx se a gente pode dizer assim, são pessoas que se identificaram com todo o seu discurso, com a sua proposta revolucionária, então vamos conhecer um pouco o que foi a revolução russa, então a Rússia ela foi durante muito tempo governada pela família Romanov, então são os Kizares, era uma monarquia e aqui a gente vê Nicolau II com a sua esposa Alexandra, as filhas, uma família linda, são quatro meninas e um menino, eles estavam governando a Rússia que é um país gigantesco e como um país gigantesco a gente sabe de toda uma dificuldade própria desse século 18, anos 1900 mais ou menos, então os camponeses sofriam claro com muitas necessidades as fábricas que estavam surgindo ali na Europa com muitas horas de trabalho exaustivo mostravam situações deploráveis nenhum direito trabalhista garantido nenhuma dignidade humana tudo isso era real era presente as pessoas passavam fome a Rússia é um território gelado então em invernos rigorosos toda a população sofria por causa daquele rigor o frio severo isso às vezes prejudicava as plantações a produção de grãos então era realmente um desafio governar a Rússia e o ano de 1900 mais ou menos a gente percebe toda uma agitação acontecendo surge hoje os bolcheviques que são esses revolucionários que começam a agitar os trabalhadores das fábricas agitar os camponeses contra todas as injustiças praticadas por essa monarquia que não garantia o direito dos camponeses dos trabalhadores da fábrica e a gente tem que entender aqui a gente vê Lenin Lenin não só simpatizava com todos os ideais ali propostos por Karl Marx como ele era próximo da família ele esteve inclusive no enterro da filha de Marx que se suicidou com seu marido ele esteve lá no enterro então eles eram muito próximos no sentido de ideologias de maneira de perceber de ler o mundo e aqui os bolcheviques se organizam e começam a agitar as massas começam a agitar toda a população os camponeses os proletariados e aí eles acabam tomando o poder o que eles fazem eles prendem toda a família Romanov mandam eles para uma casa distante ali da central da sede do governo e eles vão lendo o comportamento da sociedade vão vai lendo ali as respostas que toda a população dá até que eles encontrem um momento oportuno e seguro para exterminar com a família então toda essa família foi assassinada pelos bolcheviques eles foram mortos cruelmente mortos né para que não tivesse nenhuma chance deles voltarem ao poder e quem assume então são os bolcheviques assim que Lenin toma o poder na Rússia ele já chama quem uma pessoa que vai poder ajudá-lo nessa novo modelo de governo que eles vão implantar que é a Alexandra Colontai mas antes disso houve uma grande destruição das igrejas né a gente vê aí a demolição da catedral de Cristo Salvador em Moscou eles derrubavam os sinos por quê? porque esse sistema comunista ele tem o ódio pela igreja vocês lembram que Marx falava né a igreja que sustenta toda essa moral que sustenta todas essas essas restrições esse modelo da família então a igreja é esse ópio do povo é essa essa droga que o povo recorre para ficar como que alienado da realidade então a igreja ela foi severamente atacada pelos bolcheviques né então não pode mais ter esse poder dentro da desse lugar chamado Rússia dentro desse estado e aí foi a primeira providência deles né e aí a gente vê que assim que eles assumem eles vão levantar aquilo que Marx propõe que é a liberação sexual se a família se esse modelo monogâmico fiel cheio de de uma moralidade dos tabus se esse modelo é o que perpetua as injustiças o que que você faz você ataca ele para que acabe as injustiças então acontece uma liberação sexual dentro de toda a Rússia que foi a principal arma que eles encontraram para combater a igreja então como eu disse antes o Lenin pede para buscar a Alexandra Kolontai que era uma revolucionária e ela vai ter um papel de agitadora o que que a Kolontai vai fazer ela vai ajudar a consolidar esse ideal de sociedade que Marx defendia então existe até uma teoria popular frequentemente atribuída a Kolontai a do copo de água segundo ela o amor e consequentemente o sexo deveria estar disponível para qualquer pessoa tão facilmente como pedir um copo de água então essa Bolchevique a Kolontai ela promoveu o conceito de uma nova mulher uma mulher livre da opressão do casamento do trabalho doméstico da criação dos filhos todas essas tarefas deveriam ser assumidas pela sociedade e pelo Estado o Estado cuidaria da educação inclusive sexual das crianças estimularia um movimento em direção a uma indústria de provisionamento de refeições estatal assim como moradias coletivas lares adotivos etc para Kolontai o amor também deveria ser livre e a parceria civil tomaria o lugar do casamento tradicional então o que Alexandra Kolontai está defendendo é exatamente aquilo que Marx está descrevendo no seu livro A Origem da Família e ela diz olha então vamos lá a gente vai acabar com as injustiças vamos acabar com esse modelo de família e a Alexandra ela assumiu isso com todas as configurações com todas as letras ela abraçou essa ideia marxista de uma maneira assim como nunca ninguém antes a Kolontai ela imaginou uma vasta rede de lavanderias estatais administradas comunalmente cafeterias cooperativas de conserto de roupas centros infantis uma vez liberada dos deveres do lar as mulheres estariam livres para entrar na esfera pública em igualdade de condição com os homens então olha só gente eu sei que você aí que é mãe que cuida da sua casa você pode estar pensando assim puxa mas ela teve uma ideia incrível se imagina não precisar mais lavar roupa na minha casa eu não precisar mais fazer comida não precisar fazer mais nada disso lavanderias estatais refeitórios públicos dormitórios públicos creches estatais ou seja você passou para as mãos do estado todas as responsabilidades que o núcleo núcleo familiar tinha porque a Kolontai ela pensou assim bom se Marx disse que existiu esse modelo social esse modelo comunitário que partilhava de tudo em comum que não existia tabus que não existia nada desses modelos normativos religiosos e que funcionou tão bem vamos voltar para isso e a Kolontai falou vamos lá o que o estado tem que fazer é tirar da mulher esse papel de escravidão lembra que Marx falou olha dentro do modelo familiar o burguês é o homem e a mulher é quem é a escrava é o proletariado é aquela que sofre então vamos tirar a mulher desse papel opressor vamos dar para a mulher a liberdade que ela precisa e nós vamos terceirizar vamos passar tudo para o estado a responsabilidade dessa gestão que a mulher assume em casa então ela não vai precisar mais lavar roupa em casa ela não vai precisar mais fazer comida ela não vai precisar nem cuidar dos próprios filhos porque o estado vai fazer isso e a Kolontai ela lidava com mulheres que ficavam assustadas com todo esse discurso quem não fica e ela dizia vocês não precisam se preocupar porque o estado vai cuidar dos seus filhos o estado vai cuidar dos seus filhos então houve toda uma provocação uma agitação para que as mulheres abandonassem as suas casas abandonassem o modelo familiar de patriarcado e se divorciassem e fossem viver uma vida livre uma vida livre inclusive principalmente sexualmente falando então se a gente continuar nós vamos ver muitas propagandas a primeira coisa que esse governo bolchevique fez em 1918 a revolução foi um ano atrás 1917 foi decretar eliminar séculos de autoridade patriarcal e eclesiástica sobre a vida das mulheres eliminou o controle da igreja sobre o casamento e divórcio e derrubou toda a legislação que tornava as mulheres propriedade de homens e fizesse com que elas dependem dos seus pais dos maridos tornando-as iguais perante a lei então após aprovação dessa lei as taxas de divórcio dispararam quando as mulheres russas finalmente foram livres para deixar os seus relacionamentos infelizes e abusivos então havia toda essa propaganda vocês podem ver aí na figura a mulher ali sendo arrancada no meio das panelas o lugar de escravidão onde ela tem que ficar cozinhando e se restringindo essa vida de dona do lar aqui na segunda figura ela é convidada a sair desse lugar de lavandeira que ela fica só lavando roupa nesse papel escravo dentro da família então essa foi a proposta da revolução russa do movimento dos bolcheviques e principalmente o engajamento da Kolontai de provocar isso nas mulheres vamos lá vocês estão sendo convidadas a viver uma vida livre de toda essa opressão de toda essa escravidão que vocês viveram até agora e aí a gente vê que as coisas começam a acontecer então as mulheres começam a se divorciar elas começam a viver uma vida fora das restrições do casamento o divórcio se torna uma questão de escolha os abortos foram legalizados e tudo isso significava uma liberação total das relações familiares e sexuais de séculos então esse foi o anúncio da era mais sensualizada da história da Rússia aqui a gente vê uma praia de nudismo e ela está ali perto da catedral de Cristo Salvador em Moscou isso é uma coisa que não se pensava dentro de uma Rússia extremamente católica ortodoxa isso era impossível então a gente vê que realmente esse movimento revolucionário e que também atacou toda a moralidade ele provoca uma resposta na sociedade então aí surgem as praias de nudismo e tem todo um grupo as marchas que às vezes eram compostas de mais de 10 mil pessoas declarando a baixa vergonha a baixa moral a baixa todos os tabus toda a restrição que a igreja colocou foi mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer aqui só que isso foi tomando outros contornos o que acontece que dentro dessas políticas que os bolcheviques assumem eles inclusive anunciaram anistias em 1917 19 20 o que é anistia? é libertar os criminosos se eles tinham 20, 30 anos de prisão por um crime que cometeu por alguma coisa essa dívida deles era perdoada diante da justiça e eles estavam livres pra sair pra rua e aí se juntaram esses muitos criminosos soltos uma massa de criminosos soltos soldados dispensados desertores e aí sim surge uma cultura de estupro terrível tão terrível que se tomou configurações de uma epidemia então o estupro era algo comum e rotineiro inclusive dentro dessa cultura de estupro era entendido como algo bom que mulheres nobres e burguesas fossem violentadas sexualmente porque então isso era projetado como se fosse uma justiça de classe entre esses homens operários então olha só a decadência moral que toda a Rússia está começando a se afundar enquanto isso 20% da população masculina russa transmite doenças sexualmente transmissíveis então essas novas leis sobre o casamento essa atmosfera essa provocação pra romper com o passado encorajar a promiscuidade o sexo casual era intensável em poucos anos antes mas a revolução ela trouxe tudo isso pra Rússia então após os impactos dessa revolução bolchevique que foi vocês imaginam os bolcheviques tomaram poder então lembra que eles mataram aquela família lá mataram a família romanov que era a monarquia que governava a Rússia eles assumiram o poder eles começaram a desconstruir todo o padrão moral dessa sociedade provocando as mulheres pro divórcio pra terem toda uma relação sexual livre prometendo esses bolsões de alimentação dormitórios públicos lavanderias públicas tirando a mulher dessa escravidão que a família provocava segundo eles descrevem e eles também fizeram isso mudanças na economia então as famílias que eram donas de fazendas produtoras tiveram essas fazendas confiscadas elas se tornaram agora de propriedade do estado então muitos grãos que eram preservados para as próximas plantações para as próximas lavouras foram confiscados e não adiantava discutir com esses caras eles queriam quantidade de grãos ali e tinha que entregar porque agora eles se comprometeram com as mulheres com as crianças que iam ser os provedores ali daquelas famílias e não o patriarcado e não o modelo antigo então muitas fazendas todas as fazendas da Rússia foram tomadas então a propriedade privada não existia mais os meios de produção não existiam mais então tudo era do estado e aí isso foi tornando muito frágil essa questão da produção de alimentos porque como eu disse os grãos que deveriam ser preservados para as próximas plantações foram confiscados aí eles iam plantar como? como é que seria a próxima lavoura se não tinha mais a semente? como é que ia ser? então isso foi comprometendo o futuro ali da Rússia e aí se a gente vai analisando teve todo esse impacto da revolução aí logo em seguida teve a grande primeira guerra mundial e também teve um tempo de terrível fome que devastou a Rússia aí vocês imaginam agora como é que a gente vai sustentar as lavanderias públicas as cantinas as creches como é que vai ser? diante de tanto caos né? aí o salário dessas mulheres que foram provocadas para sair de suas casas já não era mais suficiente para garantir o sustento da família elas não tinham mais marido as leis que flexibilizavam casamento agora não era mais casamento agora era uma união civil fazer com que o homem se tornasse ainda mais irresponsável diante dessa relação então não existia responsabilidade nenhuma em assumir as crianças então essa moralidade sexual liberalizada produziu exércitos de exércitos de crianças indesejadas que o estado não podia sustentar crianças órfãos e abandonadas invadiram as ruas das grandes cidades o aborto legalizado permitiu que as mulheres controlassem sua fertilidade mas precipitou uma queda massiva na taxa de natalidade e em 1926 muitas mulheres especialmente nas áreas rurais clamavam por um retorno aos velhos hábitos as disposições da lei da família de 1918 foram lentamente revertidas em 1936 quando Stalin acabou com a maioria delas então o que a gente pode ver um caos um caos devastador assombroso tomou a Rússia a cultura do estupro um país desgovernado sem leis sem nenhuma moral sem proteção sem segurança desconstruiu atacou a família de uma maneira devastadora violenta trazendo as mulheres para fora de suas casas prometendo para elas um paraíso na terra dizendo que elas não precisariam mais lavar nem passar nem cozinhar que seus filhos seriam cuidados pelo estado que elas teriam uma vida livre chamando essas mulheres para fora desse ambiente familiar para fora da estrutura do casamento e aí começa a acontecer toda uma desconstrução uma sociedade altamente promíscua sem nenhum tipo de limite sem nenhum tipo de moralidade para nortear o que a gente vê nessa Rússia desse tempo é um experimento do que Marx colocou no papel é tirar do papel aquele ideal de sociedade que ele descreve ali e trazer para a prática e falar vamos ver como que isso aqui acontece vamos ver se funciona e de uma maneira horrorosa foi constatado de que não funciona não funciona se houve um momento na história da humanidade em que todos os ideais marxistas foram colocados em prática se houve um laboratório um grande laboratório isso se chama revolução russa lá todos os contornos dessa revolução proposta por Marx foram experimentadas e o que se viu foi um grande terror uma grande destruição uma devastação sem limites isso é uma sociedade sem Deus isso é uma sociedade sem moral isso é uma sociedade sem nenhum tipo de limite de restrição para fazer o que se quer fazer então embora o Estado assumisse o papel de supremo protetor também exercia o direito de julgar quem era digno de uma infância tão despreocupada e quem não era o Estado foi responsável por causar imenso sofrimento e angústia milhões de crianças tornaram-se vítimas diretas ou indiretas do regime totalitário da União Soviética a revolução bolchevique de 1917 a guerra civil fome desemprego coletivização a repressão e a segunda guerra mundial foram duras provações todos esses eventos também afetaram os membros mais vulneráveis da sociedade soviética as crianças sem a oportunidade de mudar ou determinar seus destinos as crianças foram provavelmente as vítimas mais importantes impotentes e esquecidas do regime soviético muitos deles perderam a infância os pais os nomes verdadeiros a data de nascimento e muitas vezes a vida que terrível então nós vemos assim por causa do capricho de um coração perverso coração maligno nós vemos ali que Marx ele tinha toda essa conexão com as trevas todo esse fascismo um fascínio pela figura do diabo e aí ele acaba desejando uma sociedade desenhando concebendo uma sociedade horrorosa uma sociedade sem Deus e aí seus seguidores seus discípulos acabam colocando tudo isso num grande laboratório num grande experimento e isso custou a vida de tantas crianças na Rússia e custou a vida de tantas pessoas ao longo dos séculos né através desse desse marxismo desse modelo revolucionário perverso então o que aconteceu na Rússia né como decorrência de toda essa liberação sexual crianças abandonadas da década de 20 surgiram milhares de órfãos da revolução da primeira guerra mundial vítimas do terror e da fome de acordo com diferentes versões no início da década de 20 a Rússia tinha de 4 a 7 milhões de crianças privadas de casa e de pais o antigo museu da revolução agora começa a abrir seus arquivos de fotos para mostrar retratos de crianças que viram duas guerras sofreram com a pobreza e a fome esse acervo existe desde a década de 20 somado pela pelo menos soma pelo menos 180 mil fotos e 160 mil negativos então o que a gente vai ver aqui é retratos da Rússia é retratos da Rússia que foi um lugar do grande experimento de Karl Marx dessa sociedade livre sexualmente falando que ele desenhou de uma sociedade sem o modelo patriarcal da família olha o que ele o que ele planejou e olha só todas as consequências disso né a Rússia cheia de órfãos de crianças sem lar né metade das crianças nascidas em Moscou no ano de 1923 foram concebidas fora do casamento por causa dessa proposta de vida livre né que as mulheres acabaram sendo engajadas e muitas dessas crianças foram abandonadas na infância retratos das chamadas crianças removidas de famílias de traidores do Estado então a revolução ela não permite que haja opositores né os pais com certeza são mortos né pelo sistema revolucionário como sempre acontece e aqui os filhos daqueles que se que foram opositores né do novo modelo de governo do Estado mais órfãos então a gente vê aqui retratos de crianças sem o mínimo de condição né debaixo de uma situação de bastante restrição de escassez e privadas de seus direitos por um governo que diz que ia garantir os seus direitos a própria Kolontai falava várias vezes mulheres vocês precisam confiar que nós cuidaremos dos seus filhos que nós iremos garantir os direitos das suas crianças olha aí os direitos que a Kolontai diz que as crianças teriam milhares de crianças abandonadas sem nenhum nenhuma família nenhuma referência familiar removidos de qualquer vínculo familiar removidos desse ambiente de família né de lar de proteção não existia mais um pai e uma mãe para garantir os seus direitos então essas crianças são as vítimas da revolução russa aqui eu vou ler para vocês uma carta que um diplomata finlandês que sempre ia para a Rússia nesse tempo de revolução ele escreveu então ele vai retratar qual era o cenário o cenário que ele via com os próprios olhos ele acabou sendo preso né e detido mas posteriormente quando ele foi solto ele escreve e ele fala a respeito dessa experiência que ele teve dentro da Rússia e toda essa situação de miséria que as crianças viviam então ele diz assim Petrogrado e ainda mais Moscou surpreendem o estrangeiro recém-chegado por seus enxames de Hollingans e crianças abandonadas em muitos lugares públicos na Rússia soviética cartazes são pendurados com as palavras as crianças são as flores da nossa vida de tempos em tempos um artigo sentimental e comovente é publicado nos jornais soviéticos convidando as pessoas a se inscrever doar para colônias e refúgios infantis tudo isso é uma farsa muito chique teoria como se as pessoas pudessem se inscrever quando toda a população está empobrecida há muitas crianças que não tem que não são cuidadas porque não tem paz as colônias para delinquentes juvenis e as prisões comuns estão cheias de jovens criminosos eu mesmo em Moscou e Petrogrado vi dezenas de meninas se prostituindo em plena luz do dia e continuamente vi meninos de 12 ou 13 anos consumindo cocaína eu estava voltando de Terçarco selo tarde da noite pela ferrovia suburbana o compartimento estava abarrotado de garotos maltrapilhos de 12 anos ou menos que conversavam sobre assuntos sexuais com franco cinismo o guarda fez sinal para que eu saísse do compartimento e sugeriu que eu passasse para outra carruagem lá é mais sujo mas é mais seguro disse esses garotos são um bando de rufiões eles não parariam no assassinato todos eles usam cocaína nos becos de Petrogrado em Moscou crianças criminosas em gangues regulares atacam qualquer mulher decentemente vestida e extorquem dinheiro dela ameaçando derramar ácidos em seu rosto ou mordê-las para infectá-la com doenças venéreas uma senhora minha conhecida foi atacada às 11 horas de uma noite perto do mercado Aleksandrovsky por uma multidão de meninas e meninos que ameaçaram soltar germes de tifo especialmente preservados em uma pequena caixa em seu casaco de pele ela se resgatou por 5 rublos e achou que tinha se saído muito bem de acordo com estatísticas oficiais do ano de 1925 havia quase um milhão de crianças órfãos na Rússia soviética mantidos em 2.500 refúgios e lares diferentes mas essas estatísticas não nos dizem nada sobre as crianças que são abandonadas a si mesmas e voltam para os pais apenas para dormir e isso nem sempre devido às particularidades do sistema da vida soviética a maioria dos pais acha impossível cuidar de seus filhos tanto o marido quanto a mulher estão de plantão ou no trabalho de manhã à noite ao voltar do trabalho eles tem que buscar lenha ir ao fogão preparar o jantar então eles tem que correr para alguma reunião eleitoral ou para uma palestra ou para a escola do partido tudo relacionado à propaganda comunista é obrigatório essas pessoas ganham a vida da melhor maneira possível por meio de trabalho ocasional que envolve uma ausência prolongada de casa quanto a tudo isso se somar o fato de várias famílias morarem em um apartamento famílias de posição social e nível educacional totalmente diferentes interessear que há um aumento ameaçador de número de crianças abandonadas crianças criminosas que seus filhos imaturos mentes infectadas pela atmosfera pecaminosa de uma grande cidade desmoralizada por anos de revolução anarquia e terror então o que esse embaixador ele está esse diplomata está falando que ele via ali uma parte da história também a gente sabe que muitas crianças que eram criminosas porque realmente eles praticavam crimes eles matavam por nada eles eram enviados para lugares de extremo frio na Rússia para campos de concentração supostas prisões educacionais onde eles muitas vezes morriam de fome e de frio então houve um extermínio de uma grande massa desses órfãos na Rússia pelo governo bolchevik revolucionário e que acabou exterminando muitas crianças essas crianças todas consequências dessa revolução na sua maior parte desse modelo de sociedade amoral então a gente pode considerar dentro dessa experiência que a Rússia teve dentro dessa revolução que trouxe para a prática como que sendo um grande laboratório toda a teoria de Marx todo o ataque à família e ela pode viver pode experimentar exatamente isso na prática qual é o prejuízo quais são as consequências de você destruir a família numa sociedade o que sobra qual é o impacto disso milhares de crianças órfãos cometendo crimes uma cultura de estupro generalizada uma sociedade decadente amoral sem nenhum tipo de limite sem nenhum tipo de rigor tanto que o próprio governo bolchevik teve que voltar atrás de todas essas decisões legais que eles fizeram a própria Kolontai ela foi enviada para fora da Rússia porque toda essa propaganda que ela fez dentro desse conceito de uma nova sociedade foi devastador então eles precisaram tirar ela de campo enviar ela como uma diplomata para um outro país e ela não retornou mais para a Rússia e eles precisaram voltar atrás dessas políticas dessas leis então por exemplo o divórcio acabou voltando para uma situação onde era mais complicado se divorciar retomaram o modelo da família se levantaram então voltar atrás em relação ao aborto tiveram que voltar atrás por causa dos prejuízos da devastação que toda uma sociedade sofreu ficou impossível ser sociedade russa diante dessas novas configurações o que acontece é que a mente de Marx colocada ali em prática foi horroroso foi devastador então quanto do que a gente tem ouvido falar o quanto de tudo que está sendo proposto pelas feministas por essa onda do politicamente correto por essa garantia de supostos direitos quanto de tudo isso é uma herança do que Marx propôs do que a Rússia experimentou quantas mulheres tiveram a sua identidade atacada descaracterizada por esses supostos direitos que só trouxeram sofrimento então hoje muitas mulheres têm vergonha de falar olha eu prefiro ficar em casa cuidando dos meus filhos muitas mulheres têm vergonha de dizer eu não tenho uma carreira eu não tenho profissão eu não tenho independência financeira por quê? porque as políticas e todo esse endosso de ataque à família foi fazendo com que a mulher se sentisse envergonhada em assumir o papel de alguém que cuida dos filhos de alguém que protege a sua casa de alguém que nutre a sua família de alguém que se alegra com a vida familiar de alguém que se alegra em ter filhos de alguém que se alegra em ser uma parceira do seu esposo uma amiga uma companheira tudo isso foi provocado tudo isso foi provocado e hoje a gente lida com isso então talvez a gente vai ter que repensar as nossas percepções a gente vai ter que repensar se eu sou produto de uma ideologia perversa se a minha maneira de enxergar os modelos de família já estão comprometidos descontaminados ou se eu tenho conseguido levantar os meus escudos e olhar para a Bíblia como minha regra de fé e prática e entender que ela me propõe algo que vai me garantir segurança então acho que é muito importante a gente refletir a respeito disso porque diferente do que Marx pensou desde sempre desde o Éden o senhor propôs o casamento o senhor propôs alianças de pureza de fidelidade desde sempre o senhor propôs o homem como alguém que protege a sua casa a mulher como alguém que nutre esse ambiente não só com alimentos mas com as emoções então assim a figura do pai ela vai construir a identidade do filho vai mostrar para o filho quais são os talentos que ele tem quais são as vocações possíveis qual o seu valor como ser humano vai encorajar as pessoas os filhos a buscarem a sua autonomia a se prepararem para assumir novas famílias então é todo um projeto que nasceu no coração de Deus que foi distorcido por Satanás e hoje a gente realmente dorme nesse barulho a gente acredita mesmo que é uma profunda injustiça lavar uma louça então a gente tem que pensar bem onde isso surgiu não estou querendo dizer que o homem não deve lavar a louça e a mulher sim mas eu estou dizendo que eu sei de pessoas que parece que ela está vivendo ali uma opressão terrível se ela lavar a louça na casa dela por conta de todas essas narrativas por conta de todas essas falas que estão sendo perpetuadas e que nasceram no vento do diabo não nasceram em outro lugar a gente perdeu essa perspectiva de privilégio de ter uma família e tornou tudo isso algo terrível como Marx mesmo disse uma escravidão uma opressão uma violação de direitos então o ter filho agora é é tido como algo penoso algo que te tira a liberdade algo que sabota os seus projetos de carreira de futuro e tudo isso vai se comprometendo tudo isso vai se comprometendo a Alexandra Kolontai ela abandonou o marido e o filho para viver esses ideais políticos então talvez ela colheu os frutos dessa relação que foi quebrada num futuro a gente não sabe quando o filho fez questão de não saber onde a mãe estava quem ela era que vida ela levava porque ele foi abandonado pela mãe o ex-marido dela foi abandonado por ela porque ela defendia essa pauta de relações livres do amor livre sem comprometimento então Satanás ele sempre usa a mesma arma desde sempre desde o Éden é a mesma conversa o que que você foi proibido de fazer faça em fazer aquilo que está proibido você vai encontrar sua realização e o que ela encontrou foi só frustração e ainda hoje nós só encontramos tristeza roubo frustração destruição quando a gente resolve fazer aquilo que o senhor por uma questão de preservar a nossa segurança diz não passe esses limites não toque em tal coisa não faça isso então eu finalizo lendo pra vocês é o impacto de uma família que é alicerçada na rocha inabalável que é Cristo Jesus o impacto que isso provoca pros seus descendentes e o impacto de uma vida de um homem ateu que quer viver não crendo que existe um Deus então tudo isso pode ser visto aqui nesse caso clássico dos descendentes de Max Dukes que era um ateu e ele era contemporâneo de Jonathan Edwards que é o teólogo um pastor famoso então foi analisado os descendentes desses dois homens um cristão que ama a Deus que construiu a sua família dentro dos valores morais do cristianismo e um homem ateu que viveu sua vida livre livre dos tabus da moralidade imposta pela igreja livre de todas essas restrições e aí vamos ver qual é a consequência disso né então Max Dukes por exemplo esse ateu que viveu uma vida ímpia ele se casou com uma moça igualmente ímpia e dentre as pessoas que resultaram dessa união 310 morreram como indigentes 150 foram criminosos 7 se tornaram assassinos 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos mais de 1 milhão e 250 mil dólares Jonathan Edwards ele viveu na mesma época de Max Dukes ele se casou com uma esposa crente foi feito uma investigação de 1394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards 15 se tornaram diretores de faculdade 65 foram professores de nível superior 3 foram senadores dos Estados Unidos 30 foram juízes 100 foram advogados 60 foram médicos 75 foram oficiais do exército e da marinha americana 100 foram missionários e pregadores 60 foram autores de renome um foi vice-presidente dos Estados Unidos 80 se tornaram funcionários públicos 295 fizeram curso superior alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas então está claro para a gente que vale a pena seguir as orientações do Senhor vale a pena respeitar os limites que o nosso Deus coloca vale a pena não ouvir as propostas do inferno vale a pena defender a família vale a pena crer que a família é um plano de Deus para preservar a sociedade da sua degradação moral da sua destruição a família ela é um instrumento de preservação da sociedade quanto mais saudável a família mais saudável será a sociedade e eu e você a gente tem que apurar os nossos filtros para que a gente não permita que ideologias que estruturas de pensamento entrem no nosso coração e comecem a determinar como é que a gente enxerga a nossa família a nossa vida a nossa casa o nosso papel sabe o impacto das mulheres saindo de casa para ir para o mercado do trabalho ela é tão significativo que gerou toda uma geração de super obesos de doentes coronários de pessoas vítimas de diabetes por quê? porque enquanto as mulheres cuidavam da nutrição da sua casa a família a família tinha mais saúde quando as mulheres saíram para trabalhar elas não tinham mais tempo para fazer isso e tiveram que apelar para comidas industrializadas isso gerou toda uma nova geração de pessoas doentes pessoas com a saúde comprometida por causa de um papel tão fundamental de nutrição quantas vezes a família reunida em torno de uma mesa era um momento sagrado momento de gratidão de conversa de reflexão de ler os comportamentos de saber o que a criança estava passando na escola de conversa desse fortalecimento de vínculo familiar e a mulher muitas vezes se sentia tão satisfeita de prover isso para a sua família e hoje isso é uma coisa rara porque parece que a gente se sente o quê? a gente se sente roubada violada nos nossos direitos feitas de empregada então quanto a gente não tem que orar ao Senhor para que Ele comece a trazer para nós o verdadeiro significado da família dos papéis dentro da casa nós temos hoje uma geração de homens que não assumem a responsabilidade pela casa que deixam as esposas assumirem esse papel que às vezes é tão prejudicial para a mulher de assumir a responsabilidade de sair na frente de resolver as coisas então a gente vê que toda a família está sendo prejudicada e as crianças mais uma vez estão sendo vítimas de uma desconstrução dos papéis familiares e são crianças que estão refletindo na sua saúde emocional tudo o que está sendo feito então eu quero muito que o Senhor possa falar ao nosso coração que o tempo de partilha seja o tempo de a gente compartilhar os nossos medos as nossas experiências as nossas conquistas as nossas vitórias nessas dinâmicas familiares e que a gente possa ser conselho e consolo uma para as outras que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe